Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal BrunoAndroid E hoje eu vou ensinar vocês aí como tirar esse cinza aqui né, dessa tela aqui E deixar com blue né, ou deixar transparente que fica bem legal Que esse cinza aqui é bem feio né Vai ser um jeito definitivo aí pra você não ter problema Eu já fiz algum aplicativo aqui, já trouxe pra vocês né Mas ele tinha alguns problemas E esse aqui, você só vai usar esse aplicativo aqui e mexer numa coisa que vai ficar bem legal aí tá Então espero que vocês gostem e que ajudem vocês Você vai entrar aí na Google Play e vai baixar esse aplicativo aqui Que é o SetEdit Ou pega o link dele na descrição que eu vou deixar pra vocês aí tá Vai baixar tudo direitinho Eu tô usando aqui um Redmi Note 8 tá E ele fica esse negócio feio aqui O meu Poco não fica desse jeito, ele fica direitinho né Mas esse aqui fica assim, que é feio pra dedéu Então você vai entrar nele aí Depois que você baixou, tudo bonitinho né E aqui, você não vai mexer em nada Só vai mexer no que eu vou te mostrar aqui tá Não mexa no resto aqui Você vai procurar aí uma linha de código escrito device level list tá É só descer devagarzinho aí que você vai encontrar bem fácil Na frente dele tem uns númerozinhos aí né Então fica bem fácil ó Ele tá bem aqui, tá vendo? Tá meu dedo aqui ó Olha o nome aqui ó Device level list E aí tem esses numeração aqui na frente tá Essa é a numeração que a gente vai mexer Então você aperta em cima certinho tá Dele ó Só apertar em cima dele certinho Vai aparecer essa tela aqui E aí você vai apertar aqui em edit volume E aí você vai apertar aqui em edit volume Edit volume Aperta em cima E aqui é bem simples tá Se o seu estiver bem diferente aqui Você copia e cola o código que eu vou deixar pra vocês aí completo Tá Pra você poder fazer Vou deixar ele na tela aqui também pra vocês dar uma olhadinha Né Vai tá aparecendo aí na tela Mas se o seu for parecido com esse aqui Você tiver o V1, C, C2 né O C1, G1, G2 Se tiver essas letras aqui que é mais importante tá Você vai mudar só o C e o G aqui Então vamos lá Você vai pegar aqui Vai apertar onde tá o 2 aqui Só nele tá E vai mudar pra 3 E o G aqui Você só vai apertar Apaga o 1 E coloca o 3 também Vai ficar desse jeito aqui ó Esse vai ser o código Se você quiser pegar e comprar Vai tá na descrição Tá Tem que ficar desse jeito aqui ó V2.1, C2.3 Vígula de novo G2.3 Vai ficar desse jeito aqui ó Certinho tá Tem que ficar assim Depois que você fizer isso aqui Outra coisa Antes você tira um print do seu Porque caso você queira voltar Você sabe qual o código que tava antes tá Então feito isso aqui Você vai apertar em salvar Depois que você salvar Aí você pode fechar ele tá Fecha Fecha tudo aqui E agora você vai reiniciar Pode ver que ainda não mudou Tá vendo Então agora você pega E reinicia o seu celular Então ó Vou apertar aqui Segurar E vou apertar aqui pra reiniciar Então vamos reiniciar agora aí E vamos ver se tudo deu certo aí Tá Pra poder tirar esse cinza Que fica Que é bem feio né Então vamos deixar mais bonitinho aí Que nem no Poco É normal Não precisei fazer nada Ele já tem No Poco X3 Nesse aqui Ele fica assim E fica bem esquisito né Então vai ficar com aquele brew lá Bem legalzinho Que você consegue ver o Atrás aí E vamos esperar aqui tá Vou esperar aqui Pra ver se vai direitinho né Se não deu nenhum problema Se vai tá tudo ok Se deu Se deu tudo certo Já vai tá aqui É Transparente aqui Ou com brew né Que aí fica bem mais bonito Bem mais da hora Aí pessoal Já voltei aqui Desbroquei a tela né Agora vamos ver se Funcionou hein Aê ó Tá vendo ó Não tem mais aquele cinza feio Agora ficou Bonitinho Com o bran aqui atrás Deixa eu mudar essa fotinha aqui atrás Só pra vocês verem que Que resolveu mesmo Então vou apertar aqui ó Ó Mudei Mudei a fotinha aqui ó Tá vendo ó Ficou com o brew aqui atrás É transparente né Meio Borrado ó Então ficou bem legal aí né Então se você quiser voltar depois pro normal É só você usar aquele código seu lá Mas eu prefiro muito Muito mais assim Então é bem legal aí ó Resolver o problema tá Ó Vou mudar aqui as fotos ó Pode ver que fica agora bem legalzinho aí tá Então esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Compartilha Assina o canal Deixa um gostei E até o próximo vídeo aí E é um Uma coisa bem legal aí Pra poder ficar bem melhor do que tava antes né Então Falou e fui galera